E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes, certeiro Igual o Riff, compro o delega do seu... Oi galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, aí no vídeo de hoje tem um recadinho importante aí pra dar pra vocês. É o seguinte, a partir de hoje eu tenho uma nova parceria aqui no canal. A parceria é muito interessante, porque tem jogos com preços muito bons, que é a G2A. Esses dias eu comprei o Call of Duty lá, por um terço do preço que ele tava vendendo na Steam, a chave da Steam, tá? Então é realmente uma ferramenta muito boa a G2A, eu tô muito feliz com essa parceria. Isso acontece graças a vocês, então eu sou muito grato. E eu escolhi essa parceria não é à toa, eu escolhi essa parceria porque, além dela ser boa pro canal, ela abre muitas portas bacanas também pra que a gente trabalhe em equipe, pra que a gente trabalhe juntos e isso é muito bacana. Bom, como que funciona? A G2A tem preços bem legais, e vocês já sabem disso. Se você clicar no meu link aí, e você for lá no site da G2A, vai abrir o link da G2A, é o link do topo da descrição aí, é g2a.com.br.patife.s2, Patife Coração, tá? Bonito, né? Você clicando nesse link, você vai pro site da G2A, cria uma conta pelo meu link, pelo amor de Deus, E a partir daí, galera, a G2A tem um esquema que chama G2A Goldmine, e foi o que me interessou muito, e é bem legal mesmo o esquema do G2A Goldmine. Como é que é o seguinte? É o seguinte, por exemplo, eu joguei o Call of Duty Black Ops e eu coloquei o link lá, e aí eu falei, ó pessoal, tá? Pelo preço tal, comprem. Quem comprou aquele jogo pelo meu link, me deu uma comissãozinha, tipo, deu 11 centavos de euro, cada pessoa que comprou, tá? Então todos os jogos pelo G2A que você indicar pros seus amigos ou pra pessoas assim, tem uma pequena comissão. Então você vai juntando dinheiro lá dentro da G2A, você pode sacar esse dinheiro pelo Paypal depois, ou você pode comprar jogos dentro da G2A. Então pra vocês que querem direto comprar jogo, não tem muito dinheiro, não trabalham e tal, ou tem muitos amigos, ou tem muita influência, você é um cara influente no Twitter, você é um cara influente no Facebook, mano, faz esse esquema, cria uma conta da G2A, vocês vão ver como é que funciona lá a esqueminha do Gold Mine, e vocês também podem ganhar dinheiro com isso, eu acho que isso é muito interessante, eu acho que isso forma uma comunidade muito legal. O que é mais legal é que assim, tem uma esqueminha, tipo assim, de quem eu indicar, acaba também, se você vender alguma coisa como eu te indiquei, eu vou ganhar alguma coisa, mas vale pra você ir algum amigo seu. Então tipo, você colocou algum amigo seu também lá na G2A, algum amigo seu, mano, tá precisando de dar uma grana, tá se colocando aí na G2A, mano, é o cara vendeu um jogo, você também ganhou uma comissão, tá ligado? Porque você indicou o cara, então tipo, é muito louco, e é um serviço bom pra caralho, eu tô conversando com o pessoal da G2A desde D3, e eu não fechei a parceria, porque eu queria ver como é que funciona, então eu testei, eu ganhei um cartãozinho, e aliás, isso que faz parte da parceria, isso que diferencia a minha parceria de outras, aqui, eu vou de tempos em tempos ganhar esses cartõezinhos da G2A aqui, e esse cartão vem com um código atrás, eu vou tampar pra que eu já usei, mas enfim, vem com um código atrás, e é um cartão de presente de 10 euros e tal, e eu vou ganhar eles de tempos em tempos, a gente não combinou muito exatamente ainda, mas aparentemente vai ser de dois em dois meses, eu vou ganhar alguns cartões desses pra distribuir pra vocês, esse que é o ponto da parceria, certo? Então eu vou ter cartões pra distribuir pra vocês, pra sortear aqui e tal, e vocês vão ganhar. Cara, com esse cartão de 10 euros aqui, eu comprei 7 jogos da G2A, 7? 8? 8 jogos da G2A. Eu comprei o Fallout, eu comprei uma porrada de joguinho índio, porque tem uns preços muito bons lá, tem jogos que custam centavos, tá ligado? Então, é realmente bem legal, acho que é uma parceria que tem bastante coisa pra agregar aqui no canal, eu realmente tô, aceitei essa parceria, porque eu achei que ela tinha boas coisas pra oferecer pra vocês, e eu acho que vai ser bem interessante, o que a gente pode fazer junto. Beleza? É simples, você pode ir lá, conhece, clica aí no link do top da descrição, procura um jogo lá, pra você ver que realmente os preços da G2A são do caralho, e se cadastre, e veja o sistema de Gold Mine, que é muito bacana, e às vezes você, mano, puta, você montou um clã de COD, tá ligado? E seus amigos vão comprar o COD, mano, você passa o link da G2A, e às vezes você consegue levantar o dinheiro pra comprar um DLC do COD e tal, então é bem interessante, eu acho que abre portas também pra muitos trabalhos, pra quem quer trabalhar com games, é algo legal, velho, de verdade é um projeto bem bacana, espero que vocês gostem, e a parceria da G2A agora é fixa, então direto vocês vão ver a intro da G2A, vai ter o logo da G2A em todos os lugares, vai ter o link, é aquele esquema de parceria que vocês já estão ligados, não muda nada no conteúdo do canal em si, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, eu quero saber a opinião de vocês, vocês conhecem e tal, eu realmente tudei, eu realmente testei a plataforma, eu comprei por ela, eu de verdade, eu usei a plataforma da G2A desde a E3, pra ver se era um produto que eu realmente queria trazer pra vocês, porque eu não conhecia, e oficialmente é um produto que eu quero trazer pra vocês, tá? Então é isso aí pessoal, muito obrigado, que vocês deixem o vídeo até aqui, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito, e mande o meu link, não, e crie uma conta pro meu link aí, né, já, mas vai sair pros brother, é isso aí pessoal, muito obrigado, tamo junto, abraço, compartilho, até a próxima, e valeu!